Música Há um rio cujas águas são limpas Há um rio cujas fontes não cessam Há um rio que corre do trono de Deus Há um rio que desceu de sua glória Há um rio que morreu numa cruz Mas esse rio é o terceiro dia, diga! Ressuscitou! Eu vou mergulhar no seu dia Eu vou E na sua sorte Eu vou mergulhar No seu dia Eu vou mergulhar E na sua sorte Eu vou mergulhar No seu dia Eu vou mergulhar Na sua sorte Eu vou mergulhar No seu Senhor Eu vou mergulhar E na sua sorte Eu vou mergulhar 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal